A história da partícula de Deus é a seguinte. Eu tenho um prêmio Nobel americano chamado Leon Leatherman, que é um grande físico de partículas e que andou décadas procurando pela tal partícula de Higgs e não achava partícula, porque é muito difícil de achar, demorou muito tempo, porque você precisa ter colisões a energias muito altas. Então, o Leatherman queria escrever um livro relatando essas décadas de busca e como foi difícil e tal, e ele queria dar o título em inglês, The God Damn Particle, que quer dizer a partícula desgraçada que ele não consegue encontrar. Só que o editor do livro dele americano falou o seguinte, olha, se você tirar o damn do título e ficar só The God Particle, você vai vender muito mais. E o Leatherman fez isso e deu certo, quer dizer, ele vendeu o livro aberta e a coisa pegou, porque é óbvio, a mídia e as pessoas se apegam a essa noção, ahá, então a ciência está provando a existência de Deus, está lá, essa partícula é uma materialização do Espírito Divino, e uma coisa não tem absolutamente nada, absolutamente nada a ver com a outra. São coisas completamente diferentes, essa partícula não tem nada a ver com Deus. Aliás, teologicamente seria um absurdo se ela tivesse, porque Deus é imanente e transcendente, ele não existe na nossa realidade de espaço temporal. Então, a partícula não pode ser uma partícula de Deus. Então, o que é o boson de Higgs? Bom, essencialmente, dentro dessa busca pela composição da matéria, nós chegamos ao que a gente chama do modelo padrão, que descreve tudo o que a gente conhece do mundo em termos de 12 partículas fundamentais. Então, por exemplo, o elétron é a mais popular delas, todo mundo conhece. O próton, na verdade, não é uma partícula fundamental, ela é feita de duas outras chamadas quarks. Mas, então, você pega essas 12 partículas e você percebe que existe uma disparidade entre as massas delas muito grande. O elétron, por exemplo, é duas mil vezes mais leve do que um próton. A questão é por que isso acontece. E foi proposta, em 1964, a existência de uma outra partícula que se chama bóson de Higgs ou partícula de Higgs, porque o Peter Higgs foi um dos proponentes dessa partícula, que dizia o seguinte, imagine se o espaço inteiro tivesse permeado por uma espécie de éter, um campo, feito um lago, tem água em todos os lugares no lago, imagina que o espaço todo tivesse permeado por esse campo e o elétron e os quarks viajando por esse campo sentissem a presença dele de formas diferentes. Então, quanto mais sensível você é a essa presença desse campo, mais você sente ele e maior a sua inércia, maior a sua massa. Então, é como se o elétron estivesse andando numa piscina de água e o próton estivesse andando numa piscina de mel. Muito mais difícil você andar, o mel tem muito mais viscosidade. Então, esse aumento da viscosidade, na verdade, é a intensidade com que essas partículas interagem, sentem a presença do tal do campo de Higgs. Então, o Higgs explicou ou explica a diferença entre as massas baseadas nessa ideia de que ele é um campo imanente no espaço, ou seja, ele está em todos os lugares, só que as partículas sentem a presença dele de forma diferente. Tchau.